Fala galera belezeira aqui tá falando é o William trazendo mais um vídeo aqui de counter strike aqui no canal e tem uma galera que me reclama que eu só sei trazer contra o strike para o canal seguinte o dia que quiser me dar um pc que rode um jogo bom pode me dar mano eu aceito não reclamo não deixa de porra eu aceito se quiser pode ir lá me dar beleza e o jogo certo porque eu quero e porque eu gosto é um jogo que eu gosto bastante se você não quiser assistir sai do vídeo agora mas não dá dislike tá beleza que isso me ajuda então vamos escolher alguma fase aqui uma fase que a gente não jogou ainda eu escolhi essa torne eu nunca joguei essa torne não sei o que é torne velho torne então chegamos aqui na fase do torne vamos como terrorista que nós é mano nós é do terror velho a gente tem que tacar o terror aqui nas paradas mentira vamos lá terrorista a gente já vai logo pegando acho que já vi joguei nessa fase já sim aleatoriamente mas já deve ter jogado tem até uma galinha parece né não sei acho que é aquilo ali é uma galinha não não tem cara ali tem cara ali vamos lá vamos lá vamos lá vem cá vem cá vem cá de novo vem e morreu não não velho não droga eu preciso ter uma reflexo que eu fiz droga eu comprei a arma errada era pra ser a cá velho eu comprei isso daqui nada a ver não como você é burro que que coisa absurda vamos lá vamos lá numa hora mas é ruim a gente pode comprar um milagre ó ali ó olha ali ó vamos pegar aqui por aqui tem cara aqui ó cadê cara? Cadê? Nossa mano, você é burro? Era pra ele estar ali. É mesmo? É. Não, a gente perdeu. É sim. Vamos mover uma categoria de arma aqui? Vamos botar outro banho logo. Let's go. Nossa velho, se eu tivesse dado um pouquinho mais de tiro eu tinha pegado. Ele parou na minha mira velho. Essa é minha favorita, aqui. Aqui. Let's go. Tchau, tchau. Não acredito. Então é isso galera. O vídeo de hoje foi muito curto aqui. Só dando uma rapidinha aqui pra não deixar o canal sem vídeo. Pra vocês também assistirem o vídeo por completo. Porque eu sei que quando o vídeo é longo vocês não assistem todos. Então é isso galera. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Se inscreve. Compartilha nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, tudinho que tá aparecendo aí na tela. Compartilha. Comenta o que você acha. E comenta o que vocês estão pra novos jogos aí no canal. É isso galera. Valeu. Falou.